Olha aí, vou te provar como não existe trabalho. Como não existe trabalho? Não existe só você que é vagabundo, não quer trabalhar. Quantas horas você trabalha por dia? Oito horas por dia. Oito horas por dia, né? Como todo mundo, é claro. E quantas horas tem um dia? Vinte e quatro horas, quem é que não sabe disso? Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas não tem um bom sentido. Então você trabalha um terço, você trabalha só oito, não é? Então você trabalha um terço de tudo da sua vida, né? Quanto um dia tem um ano? Três e sessenta e cinco. Mas você só trabalha um terço. Um terço de trezentos e sessenta e cinco, amorzinho. É cento e vinte e um dias. Cento e vinte e um dias que você trabalha. É ou não é? É. Então, sim. Mas trabalho cento e vinte e um dias. E o domingo? Domingo? Domingo. Quantos domingos tem? Bom, cinquenta e dois. Menos cinquenta e dois domingos que você não trabalha, né? Ah. Nove, escorreu de um zero, vai um. Vai um no chão, escorreu o outro zero. Sessenta e nove dias. Sessenta e nove dias que eu trabalho. E a sua série? Você trabalha nas férias? Não. Quantos dias de férias você tem direito? Pelo Ministério do Fundo de Garantia. Sessenta e trinta dias de férias. Trinta dias de férias. Você não trabalha. Então, menos trinta. Dá trinta e nove dias, né? Trinta e nove dias que eu trabalho. Menos Natal, Ano Novo, Aniversário da Cidade, Babiláque, Trimilíques, aquelas sete setembro, Semana da Asa, Semana dos Mocotós, Semana da... e tudo. Então, somando tudo isso, dá doze feriado no ano. Então, menos doze feriado no ano. Então, escorrega um, dá vinte e sete dias só. Mas vinte e sete dias que eu trabalho, né? E sábado? Você trabalha sábado? Bom, quer dizer, sábado é meio-dia o trabalho. Então, só meia hora, só metade. Então, como são cinquenta e dois sábados, mas só são metade. Metade. Então, vamos dizer que são vinte e seis. Vinte e seis. Menos e vinte e seis. Menos e vinte e seis sábados. Sobrou? Um! Um dia que eu trabalho! Aí que você se engana. Não? Esse dia é primeiro de maio, dia de trabalho que ninguém trabalha.